RKA4JL – Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. E nesta aula, vamos falar sobre as alterações da taxa de filtração glomerular. Todas as substâncias indesejadas em nosso corpo devem ser eliminadas para não nos fazer mal, e isso é realizado através da urina. Para a formação da urina, existe um conjunto de órgãos que desenvolvem diversos processos, e esses órgãos compõem o nosso sistema excretor. São eles os rins, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Os rins são os principais órgãos do sistema excretor, estão em número par, ficando um de cada lado do abdômen. É nos rins que todo o sangue do nosso corpo é filtrado e nossa urina é formada. Cada rim possui em torno de 1 milhão de néfrons, que são as estruturas responsáveis pela filtração do sangue. Cada néfron é formado por um longo tubo microscópico, que é dividido em diversas partes, cada uma com uma função. Em uma das extremidades do néfron, há uma expansão em forma de taça, denominada cápsula de Bohrmann, que se conecta com o túbulo contorcido proximal, que continua pela alça de Henle e depois pelo túbulo contorcido distal. Este desemboca em um tubo coletor. Após conhecermos as estruturas do néfron, vamos ver como funciona o processo de filtração do sangue e formação da urina. O sangue chega ao rim através da artéria renal. Essa artéria se ramifica em vários pequenos vasos no interior do órgão e em vasos menores, ainda na cápsula de Bohrmann, onde formam um aglomerado, denominado glomérulo de Malpi. Essas arteríolas, que são artérias extremamente pequenas, conduzem o sangue arterial sob alta pressão, o que seria mais ou menos 70 a 80 milímetros de mercúrio. Essa pressão é necessária para fazer com que o plasma sanguíneo passe para a cápsula de Bohrmann. É o processo denominado filtração. Esse filtrado glomerular, que possui uma constituição parecida com a do plasma sanguíneo, ou seja, não tem a parte celular do sangue, que é composta por hemácias, leucócitos e plaquetas, além de proteínas que possuem um tamanho grande para passar pelas paredes das arteríolas, é conduzido para o túbulo contorcido proximal. A partir daqui, diversas substâncias começam a ser reabsorvidas e voltam para o capilar sanguíneo. E nessa região, há a reabsorção do sódio, cloreto, glicose e do potássio que foram filtrados. O líquido passa para a alça de Henle, onde há a reabsorção de água para o sangue. No túbulo contorcido distal, há nova reabsorção de água e formação da urina. E o líquido formado é direcionado ao duto coletor. A partir daí, a urina é direcionada para a região do rim, chamada pelvirrenal, onde se encaminha para os ureteres, que direcionam a urina formada para ser armazenada na bexiga, que é um órgão ocuí muscular e que se distende para acumular a urina. Quando esta estrutura se enche, a urina é direcionada para a uretra, que a conduz para fora do corpo. Segundo os especialistas, em 24 horas são filtrados cerca de 180 litros de fluido plasmático. Porém, são formados apenas 1 a 2 litros de urina por dia, o que significa que aproximadamente 99% do que é filtrado do glomérulo é reabsorvido. A composição da urina geralmente tem 95% de água, 3,7% de substâncias orgânicas, como glicose, creatinina e ureia, e 1,3% de minerais, entre eles sódio e potássio. A análise quantitativa e qualitativa desses componentes fornece importantes informações sobre a nossa atividade renal. Se todos os órgãos funcionarem em harmonia, o processo normal de filtração do sangue e formação da urina ocorre normalmente. E isso pode ser verificado através da taxa de filtração glomerular, expressa normalmente pela sigla TFG. Essa taxa nada mais é que o volume de líquido que é filtrado dos glomérulos para a cápsula de Bulma por unidade de tempo. No ser humano, essa taxa normalmente é de 180 litros por dia, ou 125 ml por minuto. Ou seja, em um dia, 180 litros de líquido do plasma são filtrados em nossos rins. Se você pensar que a quantidade média de plasma sanguíneo presente em nosso corpo é de cerca de 3 litros, todo esse líquido é filtrado cerca de 60 vezes diariamente pelos nossos rins. Fantástico, né? Porém, a taxa de filtração glomerular TFG não é constante, mas é constantemente ajustada pelos rins de acordo com as nossas necessidades fisiológicas. Para medir a TFG, é preciso utilizar uma substância que precisa cumprir alguns quesitos. Sendo eles, a substância precisa ser totalmente filtrada, não pode ser secretada e nem reabsorvida durante o processo de formação da urina. Por isso, disse que a TFG é baseada na depuração de substâncias exógenas, que seria a exclusão de substâncias ruins do corpo. Uma substância utilizada para medir a TFG é a inulina. Portanto, a depuração da inulina é usada para definir se uma substância é secretada ou reabsorvida pelo néfro. Também é utilizado a creatinina, um produto produzido nos músculos e que possui uma taxa praticamente constante pelo corpo. Quanto mais músculos uma pessoa tem, mais creatinina ela produz. Por isso, a utilização da creatinina tem sempre um valor aproximado para o cálculo da TFG. A TFG pode ser reduzida quando há perda do número de néfrons ou diminuição da filtração. Isto se dá por questões fisiológicas ou devido à utilização de alguns medicamentos. Apesar de que não há uma correlação exata entre a perda desta massa renal e a perda da função renal, porque o rim acaba se adaptando à perda de néfrons. A função renal tem regulação direta com a quantidade de líquidos presentes em nosso corpo. Se existe uma pequena quantidade de água em nosso corpo, ou seja, se bebemos pouco líquido ao longo do dia, a tendência é haver retenção de água no interior dele. E, com isso, a urina fica mais concentrada, tornando-se mais escura, porque há maior reabsorção de água durante a passagem do filtrado glomerular pelo néfro. E, se houver muita água no corpo, a urina fica menos concentrada, porque há menor reabsorção de água. Isso tudo é regulado pelo ADH, que é o hormônio antidiurético produzido no hipotálamo e armazenado na hipófise. Então, se houver pouca água no corpo, o plasma fica mais concentrado de substâncias e sais minerais. E, por isso, há o estímulo de produção do ADH, que irá atuar nos túbulos do néfron para que promovam maior reabsorção de água. Daí, a urina ficará mais concentrada. Mas, quando você toma muita água, o seu plasma se torna menos concentrado, e aí o ADH deixa de ser produzido. Daí, há menor reabsorção de água nos túbulos e a urina fica mais diluída. Algumas substâncias inibem a produção do ADH, e isso acaba aumentando a produção da urina. Uma destas substâncias é o álcool. Por isso, quando as pessoas estão bebendo, têm tendência a ir ao banheiro diversas vezes. Outro fator que modifica a regulação renal é o uso de alguns medicamentos, principalmente os diuréticos. Eles atuam diretamente no funcionamento dos rins, porque promovem o aumento da quantidade de urina que é produzida, porque favorecem a eliminação de sódio e outros íons pelo corpo, o que, consequentemente, diminui a retenção de líquido do nosso organismo. Devido a esta característica, esses remédios são utilizados há diversos anos no tratamento da hipertensão arterial e insuficiência cardíaca e renal, justamente porque auxiliam na recuperação da taxa de filtração glomerular, TFG, que geralmente é menor em pessoas nessas condições. Por ajudar na eliminação de líquidos, muitas pessoas utilizam diuréticos para perder peso, o que não é recomendado, principalmente porque esses medicamentos promovem a perda de uma grande quantidade de minerais, como o sódio e o potássio, entre outros, que são importantes para os nossos processos fisiológicos e também podem causar quedas de pressão. Bom, esta foi a nossa aula. Espero que tenham gostado!